aproximadamente 270 mil quilômetros rodado canal gd filmes e fotos vai levar para vocês essa excelente Hilux 2007 toda completona está em busca de comprar uma muito bem essa aqui pode ser a sua oportunidade de negócio vamos mostrar para vocês o máximo possível em detalhes desse veículo analisem junto comigo muito bem já peço a vocês que se acomode fique com a gente até o final desse vídeo está passando por aqui ainda não é inscrito nosso canal quero te convidar para se inscrever aqui no canal gd filmes e fotos se inscreve aqui embaixo clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para vocês sua companhia é essencial aqui para nós deixa eu me afastar aqui um pouco gente olha quem não sonha em adquirir uma picape Hilux você quer uma deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião essa 2007 está interessante daqui a pouco vou mostrar o carro interior toda em pneusada tá excelente de pneu muito bem carro que tem uma proposta diferenciada veículo que não quebra a Toyota é se não é a maior mas é uma das maiores montadoras do mundo são carros de confiança sinônimos de qualidade ótica tá tudo ok essa frente tá excelente observem também toda essa lateral dessa Hilux que legal que legal tá curtindo o vídeo já deixa seu like muito bem não esquece tá com esse estribo tudo ok observem toda essa lateral daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário para saber de mais informações então é importante que você você fique com a gente até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe tá certo muito bem deixa eu ir para essa parte aqui de trás para mostrar em detalhes para vocês essa capota marítima tá tudo ok toda esticada olha que interessante vem com Santo Antônio picape para pessoas que é raiz muito bem você que trabalha com a gente trabalha com conversão aqui na nossa região tá em busca de uma picape para atender a sua necessidade essa aqui pode ser a sua oportunidade de negócio aí você pode estar me perguntando mas GD quanto é a pedida dessa picape sossega daqui a pouco a gente vai trazer essa e outras informações para vocês tá curtindo ainda não deixou seu joinha deixa seu like aqui atrás também tem câmera de ré que legal pessoal dá uma observada aqui no teto dessa picape agora convido vocês para embarcar aqui junto com a gente e conhecer esse interior dá uma olhada pessoal começando aqui por essa porta desse veículo sempre tem dado essa dica você que transporta criança aqui atrás do veículo faça bom uso dessa trava tá certo para evitar acidente aqui tem suporte para você colocar a garrafa carteira celular muito bem veículo tudo completinho aconchegante tem uma altura bastante interessante dá para fazer aquela viagem bem agradável forração você já conhece toda em couro bem macia confortável possui encosto de cabeça para dois ocupantes aqui atrás olha aqui no interior interessante vai viajar tranquilo fazer aquela viagem bem confortável e não vai ser cansativo muito bem dá uma olhada aqui pessoal nessa frente desse veículo observa em todos os detalhes carro automático uma excelente picape que responde bem e dificilmente quebra que legal que legal olha cada detalhe muito bem veículo automático dá uma olhada em todos os detalhes ela possui redução tá certo vem com ar-condicionado tudo funcionando som de fábrica e para sua segurança além de airbag frontal possui freios ABS muito bem observem também esse quadro de instrumentos aqui nesse veículo tá curtindo ainda não deixou seu joinha deixa seu lá pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse motor já quero agradecer ao amigo por estar aqui colaborando com a gente para poder levar informações de uma forma imparcial para todos vocês que legal motor potente pessoal dá uma olhada nesse baita motor lembrando que a motorização 3.0 fosse suficiente aí para puxar outro veículo mecânica confiável não quebra fácil e essa aqui pode ser a sua oportunidade de negócio muito bem carro tá todo prontinho motor tá tudo ok motor confiável e essa picape é aqui do amigo deixa eu falar aqui com ele bom dia o dia qual o nome do senhor sandro seu sandro me fale mais alguma coisa a respeito da tudo realizado capra muito bom então um preço muito em conta pode procurar na tabela fip é no mercado aí a gente tá botando ela nesse empresa para vender mesmo quando tá com barro daí muito bem tá quanto a pedida dela a gente tá pedindo 85 mil 85 mil isso mas dá para negociar ainda dá a gente negocia com certeza proposta de troca o senhor aceita aceitamos muito bem para mais informações desse contato sim vamos é o nove sete quatro nove trídeo nove dois ddd oitenta e um oitenta e um ddd esse é whatsapp também que ligar vai falar com o santo a gente negocia proposta de troca o senhor aceita aceitamos sim muito bem cidadão muito obrigado bom negócio tá aí pessoal gostaram liga aí para o amigo para saber de mais informações valor ainda negociável se não deixa o seu joinha deixa o seu like e compartilha esse vídeo não esquece 2.4 2014 canal gd filmes e fotos vai levar para vocês agora essa excelente s10 ltz tudo completando tá em busca de comprar um excelente picape esse aqui uma excelente proposta para você pode caber certinho aí na sua garagem pessoal muito obrigado pela companhia já quero começar pedindo a vocês que deixem seu like tá bom fique com a gente até o final desse vídeo que tá show de bola vamos conferir essa s10 começando aqui por essa frente observa que todos os detalhes aqui olha que legal uma frente aqui bem imponente a gente observa aqui esses detalhes nessa ótica desse veículo que vem com farol full led bem aqui na grada nessa parte central alguns detalhes cromados farol de neblina muito bem observe também aqui toda essa lateral peço vocês que ignorem essa sujeira tá certo mas tá muito interessante de pintura dá uma olhada também nesses tribo aqui dessa picape esse jogo de rodas tá excelente os quatro pneus ainda dá para você rodar ainda bastante vamos continuar dando giro aqui os retrovisores tem aqueles detalhes cromados e vem também com repetidores de seta dá uma observada também toda essa outra lateral daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário ele vai trazer outras informações e também o preço dessa picape então fica com a a gente não sai daí assistir vídeo completo e analise junto com a gente ltz essa s10 toda completona sensor de estacionamento câmera de ré vem com engate para reboque você quer ver gente claro que essa aqui pode ser uma boa opção capota marítima tudo ok toda esticadinha a gente observa aqui esse detalhe nessa caçamba para quem é raiz mesmo então pois é cabe muita coisa aí dá para você acomodar bem aí seus produtos suas mercadorias você trabalha com confecção tem uma pequena produção pois é e serve para o campo para a cidade serve para todo mundo pode ser uma boa proposta para vocês dá uma observada aqui nesse santo Antônio vou subir aqui a câmera para mostrar para vocês essa parte aqui do teto essa picape vamos dar uma conferida aqui nesse interior observem cada detalhe tá muito agradável essa picape tem encosto de cabeça para quatro ocupantes dos cinco tá bom forração toda em couro aqui tem esse apoio de braço que fica bem aqui ele até que é bem rígido dá para ir três pessoas aqui atrás tranquilo logo aqui na parte central do túnel tem saída de energia para quem vai aqui no meio dá para acomodar bem os pés e fazer uma viagem tranquila sossegada sem ser cansativa pois é bancada de trás ela bi repartida observem aqui todos os detalhes vidas ela é nas quatro portas tem esse apoio de braço aqui em plástico alguns detalhes aqui cromado muito bem de capete tá excelente deixa eu seguir aqui para essa parte da frente para mostrar para vocês mais detalhes alguns comandos aqui na porta lateral do motorista travas elétricas vidro do retrovisor também ele é elétrico tá interessante muito agradável aqui na pancada do motorista ela tem ajuste eletrônico dá uma observada aqui nessa coluna desse veículo muito bem muito bem lembrando que ela é manual tá certo bem aqui no meio tem esse encosto para braço apoio suporte para garrafa carro tá excelente ar condicionado digital vem com excelente som veículo possui alguns airbags para sua segurança ali embaixo tem saída de energia quanto também com computador de borda dá uma observada aqui pessoal nesse volante do veículo um volante que ele é hidráulico tem alguns comandos aqui muito bem pessoal dá uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos aqui dessa picape que possui pouco mais de 94 mil quilômetros rodado muito bem para sua segurança além de airbag frontal tem freios abs o volante também ele é elétrico tá certo muito bem tá curtindo deixa seu like vamos dar uma conferida aqui nesse motor tem certeza que você também tá curioso pois é lembrando mais uma vez que motor 2.4 tá certo observem aqui todos os detalhes vocês ignoram que essa poeira a vantagem do motor tá assim um pouco com poeira aqui havendo qualquer vazamento facilmente de você identificar carro tá todo prontinho todo gravado alguns selos aqui de fábrica para você que é exigente com certeza pode ser uma boa opção lembrando mais uma vez que é 2.4 flex muito bem excelente s10 bem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui comigo bom dia qual o nome do senhor osvaldo osvaldo muito bem seu osvaldo infeliz mais alguma coisa a respeito a s10 documentação mecânica muito bem o senhor tá pedindo quanto nela 97 97 mil reais aparecendo alguma proposta de troca você aceita é mais para vender mas para vender né para mais informações desse contato 970 905 88 esse é o whatsapp whatsapp ddd 81 isso quem ligar vai falar com osvaldo osvaldo amigão muito obrigado bom negócio e aí pessoal gostaram do veículo que é interessado corre liga aí para mim para saber de mais informações com certeza você vai fazer um bom negócio a s10 está excelente carro para pessoas exigente gostou comenta compartilha e deixa seu like você que sempre falava gd mostra de 20 mostra de 20 e o canal gd filmes e fotos está trazendo para vocês essa daqui de 20 de luxe 89 uma picape aí para sete lugares podemos dizer na verdade é uma caminhonete né deixa eu mostrar para vocês aqui todos os detalhes aqui desse carro muito bem fica com a gente até o final desse vídeo e nós vamos mostrar o máximo possível em detalhes para vocês tá querendo comprar uma essa aqui pode ser a sua oportunidade veículo vem apenas com direção hidráulica vamos aproveitar que esse capô tá levantado deixa eu mostrar para vocês aqui todos os detalhes desse motor no futuro observe muito bem você que entende dá olha daqui em todos os detalhes que legal totalmente diferente dos atuais olha muito bem uma mecânica bem fácil carro a diesel que legal né que legal tá curtindo o vídeo deixa seu like muito bem deixa eu mostrar para vocês aqui toda a lateral aqui dessa caminhonete de pneu tá ok jogo de rodas tá interessante de pintura tá bastante aceitável muito bem deixa eu mostrar antes essa parte externa aqui dessa d20 daqui pouca gente vai correr e mostrar o interior aqui atrás tem engate para reboque carro que pode ser usado para você que tem um comércio você que trabalha com uma confecção pequeno comércio só que pode ser uma boa opção e também transporte alternativo eu acredito que essa é a principal finalidade desse carro proprietário deve fazer uso para essa finalidade porque aqui atrás já vem com alguns bancos muito bem tem essa coberta aqui que legal que legal de pintura tá muito boa muito boa mesmo muito bem pode ser usado também transporte alternativo deixa eu subir aqui a câmera para mostrar para vocês mais detalhes aqui desse teto vamos dar uma olhada aqui nesse interior observem todos os detalhes que legal possui encosto de cabeça para 7 ocupantes agora tem um baita espaço pessoal nesse interior muito bem forração tá tudo ok dessa bancada macia confortável olha muito bem conta aqui para nós o que vocês estão achando vamos para essa parte aqui da frente a caminhonete vem apenas com direção hidráulica tá certo apenas direção hidráulica tem um motor bastante importante carro também conta com som ambiente muito bem estão curtindo deixa seu like não esquece bem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui com cidadão bom dia qual o nome do senhor rafael seu rafael tudo ok com a d20 documentação mecânica e não tem dias tudo certo só para falar com o nome não faz nada só para o bicho e andar muito bem para mais informações desse contato é 8 7 9 9 8 0 8 9 1 58 esse é o whatsapp também o whatsapp também muito bem quem ligar vai falar com rafael rafael a pergunta que não quer calar seu rafael tá com a pedida dela setenta mil setenta mil reais mas já para negociar ainda esse valor da proposta de troca você aceita aceita amigo muito obrigado até aí pessoal para mais informações não esquece liga tá bom valor ainda negociável essa d20 pode ser sua gostou comenta compartilhe deixa seu like não esquece pessoal tô chegando aqui agora com uma excelente picape dois mil e dezenove e pasmem menos de oitenta mil quilômetros rodado essa excelente chevrolet s10 2019 carro a diesel automático muito bem e a chevrolet sabe fazer picape que legal vamos começar mostrando para vocês toda essa lateral aqui desse veículo nós vamos ser bastante breve por conta da chuva tá tudo ok picape podemos dizer assim em estado de semi nova na verdade toda hipnoseada jogo de rodas picape tá toda prontinha para quem é exigente em estado de semi nova veículo que dispensa comentários alguns detalhes aqui cromado bem aqui nessa grade conjunto óptico tá tudo ok dá uma olhada nisso aqui gente muito bem vamos mostrar toda essa lateral aqui dessa s10 daqui a pouco a gente vai seguir mostrar para vocês o interior muito bem aqui a capota marítima tá toda esticada a gente observa aqui todos os detalhes vamos mostrar para vocês tá bom aqui atrás da conta com sensor de estacionamento capota marítima que tá toda esticada toda prontinha claro que tá esperando você você tá em busca de comprar uma isso aqui pode ser uma boa opção principalmente para você que é raiz tem um excelente tampa aqui que exige um certo esforço aqui atrás também conta com câmera de ré muito bem e vocês estão achando deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião tá em busca de comprar uma picape essa s10 pode ser uma boa opção para você muito bem deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui do teto observem aqui todos os detalhes que legal que legal deixa eu mostrar para vocês esse interior olha que espaço agradável um veículo aqui bastante alto não vai raspar em qualquer quebra a mola aí das cidades pode ser um carro para zona rural pode ser um carro para cidade para o campo para fazenda para o sítio para tudo tem uma garagem na cidade com um pouco de espaço essa aqui pode caber certinho aí muito bem aqui atrás já conta com vidros elétricos o túnel central ele praticamente é imperceptível tem uma parte ali bem larga para quem vai aqui no meio dá para acomodar aqui os pés e fazer aquela viagem bem tranquila saída de energia bem ali que legal que legal vamos para essa parte aqui da frente olha que lindo né muito bem deixa eu começar mostrando para vocês essa parte aqui da lateral do motorista tem esse apoio de braço aqui que tem esse contraste aqui bastante interessante vem com um vidro do retrovisor elétrico o veículo que dispensa comentários estribo aqui tá tudo ok muito bem veículo em estado de semi novo bem aqui no meio tem esse apoio de braço para ambos portas porta copos carro automático que legal muito bem vem com multimídia ar condicionado tudo funcionando algumas airbags aqui o volante ele é elétrico o volante que tem alguns comandos aqui observem também esse quadro de instrumentos aqui dessa picape o volante também conta com ajuste muito bem além disso para sua segurança vem com freios ABS conta aqui para nós que vocês estão achando pessoal vamos dar uma olhada aqui nessa mecântica lembrando mais uma vez que ela é adicion tá certo 4 por 2 2.8 muito bem dá para andar de boa e ainda puxar outro veículo que legal para você que é exigente essa aqui pode ser uma boa opção carro tá agradável dá vontade de levar para casa pois é estão curtindo? deixa seu like bem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui com o cidadão bom dia qual o nome do senhor? Thiago seu Thiago me fale mais alguma coisa a respeito da S10 a S10 é revisada de tudo toda revisada tem 77 mil rodados só e qualquer dúvida entre em contato 98098308 DDD81 DDD81 esse também é o Whatsapp? Whatsapp S10 2019 4x2 diesel tenho certeza que muita gente está curioso tá quanto a pedida dela? a pedida dela é 140 140 mil reais proposta de troca você aceita? aceito esse valor ainda tem uma caidinha tem um chorinho tá certo para quem ligar tem aquele precinho diferenciado né? amigão muito obrigado sucesso obrigado gostaram? liga aí para um amigo para saber de mais informações que ele está disposto a fazer negócio com você veículo para pessoas exigentes para uma nova história toda revisada toda plantinha esperando você comenta, compartilha e deixa seu like não esquece Ford F250 2001 2001 motor MWM 6 cilindros pessoal pois é motor 4x2 diesel essa picape pode ser sua e se tem uma coisa que a Ford sabe fazer bem é picape pois é carros grandão que pode atender sua necessidade você que é do campo ou da cidade está querendo comprar uma F250 chegou a sua oportunidade essa aqui é uma 2001 2001 4x2 6 cilindros diesel dá uma olhada pessoal nessa lateral aqui dessa picape grandona né? muito bem teve que me afastar aqui um pouco mais ela vem com alguns detalhes aqui em cromado pouco mais de 200 mil km rodado não é muito para um carro do porte como esse dá uma olhada pessoal nessa frente aqui imponente uma frente bastante agressiva tem esses puxadores aqui de reboque observe essa grada aqui com esses detalhes cromado muito bem observem essa ótica dessa picape que legal olha essa outra lateral aqui desse veículo os 4 pneus estão ótimo que legal deixa eu seguir aqui os retrovisores são cromado dá uma olhada pessoal nessa picape ela é bruta 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 muito bem tem esse excelente espaço aqui gigantesco cabe muita coisa aqui dá para levar uma mudança aqui atrás muito bem que legal né? a gente observa aqui nesse estribo alguns detalhes aqui cromado não dá para a gente baixar aqui por completo por conta do espaço mas eu sou ousado em mostrar aqui para vocês muito bem carro para quem é raiz está curtindo o vídeo? ainda não deixou seu joinha? deixa seu like é grandona mesmo viu? vamos aproveitar aqui vamos aproveitar que o cidadão levantou aqui a tampa do capô deixa eu mostrar para vocês aqui esse baita motor MWM 6 cilindros é bruto pessoal é bruto esse motor dá para puxar outra picape muito bem tem bastante potência e ainda sobra viu? desempenho excelente excelente está curtindo? ainda não deixou seu joinha? deixa seu like pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse interior um baita de um interior toda completinha ela possui alguns comandos aqui na porta lateral do motorista vem com vidros elétricos travas elétricas aqui dá para ir 3 pessoas está certo? contando com o motorista uma altura muito interessante tem uma visão bastante agradável aí da estrada muito bem um carro que tem uma pegada diferenciada direção hidráulica ar condicionado que legal para sua segurança também possui airbag frontal um logo ali e outro aqui nesse volante observem também esse quadro de instrumentos que está marcando pouco mais de 214 mil km rodado que legal que legal e essa F250 pode ser sua então pessoal o carro é aqui do amigo deixa eu falar aqui com ele bom dia bom dia qual o nome do senhor? Júnior Júnior? muito bem seu Júnior me fale mais a respeito da F250 aqui é a F250 2001-2001 motor de 6 cilindros MWM 4x2 completando funcionando tudo 214 mil rodado ao tempo um carro bem conservado muito bom ela boa de verdade mecânica tá ok? documentação? tudo ok, tudo direitinho, tudo certo tudo ok só falta agora um novo proprietário né? só falta um proprietário que legal a pergunta é que não quer calar o senhor está pedindo quanto nela? esse carro a pedido dela é 130 mil 130 mil 130 mil mas dá para negociar nesse valor? esse valor é negociável proposta de troca você aceita? a gente estuda uma troca muito bem para mais informações deixa o contato? 9836 9103 falar com o Júnior Júnior esse também é o WhatsApp? o WhatsApp também muito bem amigão muito obrigado tá aí pessoal gostaram? liga aí para um amigo para saber de mais informações valor negociável tá interessante essa picape pode caber certinho aí na sua garagem comenta você compartilha e deixa seu like dá vontade de levar para casa né gente? pois é aproveita se não deixa seu joinha deixa seu like olha o que o canal GD Filmas e Fotos vai levar para vocês a partir de agora carro difícil de achar essa Ford F1000 D-Mac 90 pessoal 90 o ano dela que legal né? vamos mostrar todas as suas particularidades já peço a vocês que fiquem com a gente até o final desse vídeo tá querendo comprar um carrão aí de história isso aqui pode ser uma ótima opção para vocês deixa eu me afastar aqui um pouco para caber em tela cheia dá uma olhada aqui pessoal em todos os detalhes os quatro pneus estão muito bons ele é bem alto ali deixando o carro bem levezinho confortável são para sete lugares muito bem tem um excelente porta malas que cabe o sofá da sua casa dentro dele um carro bruto carro diesel motor WM todo refeito que legal jogo de rodas interessante motor 229 olha que legal tem aqui esse engate para reboque caixa quinta desincronizada muito bem vamos continuar seguindo cardão do grandão cardão do grandão muito bem tem esse suporte aqui ó baita de um suporte para esse estepe dá uma olhada aqui pessoal nesse porta malas é bruto tudo original essa essa manta aqui também deixa eu mostrar para vocês esse detalhe aqui ó que o amigo quer que a gente mostra olha para aí original ainda tudo original o o piso dela muito bem no verniz ainda no verniz muito bem observem essa outra lateral aqui da SF1000 que legal que legal que legal ainda tem manual nota fiscal deixa eu mostrar para vocês aqui esse motor tenho certeza que muitos estão curiosos olha que baita do motor pessoal MWM tem uma bateria aqui de ótima qualidade zero nova 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 o senhor fez a bomba foi que foi refeita na verdade foi feita uma revisão geral aqui na parte dessa mecânica muito bem tem um motor desporto foi colocado bico novo muito bem olha f1000 ano 90 que legal essa aqui pode ser sua vamos aproveitar deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior tenho certeza que muita gente está curioso detalhe pessoal que ela vem apenas com direção hidráulica tá certo apenas direção hidráulica aqui na frente da praia três pessoas como vocês podem observar essa parte aqui ela é retrátil e aqui atrás dá para ir até quatro pessoas certo até quatro pessoas dá para ir aqui atrás muito bem carro bastante confortável disposto tem uma pegada diferente tem um motor bem potente mesmo dá para puxar outro carro e ainda sobra potência o que vocês estão achando? deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião se não deixa seu joinha deixa seu like meta para esse vídeo 10 mil likes conto com vocês bem pessoal para passar mais informações deixa eu falar aqui com um amigo bom dia bom dia qual o nome do senhor? meu nome é Hernande Hernande é 7000 ela tem nota fiscal tem um anual tem tudo dela guardado em casa tudo que ela está guardada em casa ela é quinta disciplinizada cada um dela é do gradão motor é 229 eu coloquei os bicos novos dela é redizei a bomba motor dela é zero carro abaixo do dela e em dias só sai de casa com passado por nome muito bem o senhor está pedindo quanto nela? 60 mil quanto nela eu tenho para defender ela 60 mil reais a pedida proposta de troca você aceita? aceita uma estrada boa se for nova nova não siga nova né? muito bem para mais informações deixa o contato? meu telefone é 9948316 81DD 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 amigão muito obrigado bom negocio aí para o senhor e aí pessoal gostaram da F1000? fica interessado é só você ligar para o amigo lembrando que o valor ainda é negociável comenta, compartilha e deixa seu like não esquece reta para esse vídeo 10 mil likes conto com vocês pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui como está essa movimentação nessa manhã de domingo aqui em Caruaru estamos aqui mais uma vez em uma das maiores feiras de carros usados do Brasil para levar para vocês o máximo possível em qualidade e variedade de carros veículos como esse S10 2013 LTZ carro flex toda completona essa picape pode atender bem e responder sua necessidade pois é vamos mostrar em detalhes esse carro queremos contar com vocês para ficar junto com a gente até o final desse vídeo e não pular tá certo? hoje promete muita coisa boa vamos mostrar para vocês toda essa lateral aqui dessa picape os quatro pneus estão ótimos dá uma olhada gente nesse jogo de rodas aí topado 4x2 2013 LTZ essa S10 pode ser sua tem aquela pegada diferenciada motor potente observe aqui esse conjunto óptico dessa picape aqui na parte central dessa grade alguns detalhes aqui esse arco aqui cromado que deixou o veículo muito interessante observe também toda essa lateral vem com farol full LED que legal tá querendo comprar uma picape para fazer uma nova história essa aqui pode ser a sua oportunidade retrovisores possuem esses detalhes aqui cromado e também repetidor de seta observe aqui esses tribo dessa picape tudo ok tá impecável de pintura para o ano do veículo tá até que aceitável né gente modesta parte muito interessante observe aqui esses detalhes vem com Santo Antônio capota marítima tá tudo ok que legal que legal essa S10 deixa eu continuar seguindo aqui para mostrar mais detalhes olha muito bom muito bom mesmo você que é exigente essa aqui pode ser uma boa proposta para você carro para quem é raiz que legal que legal que legal eu tô curtindo e vocês deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião observem cada detalhe pintura tá ótima 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 deixa eu subir aqui a câmera mostrar para vocês essa parte aqui do teto vocês ignoram aqui essa sujeira agora convido vocês para embarcar aqui junto com a gente e conhecer essa S10 porração em couro tá tudo ok vem com encosto de cabeça para quatro ocupantes agora gente olha que espaço dá para você entrar aqui correndo nessa picape muito bom excelente espaço tem esse suporte aqui para você acomodar aqui seu braço tá bom quando tiver dois ocupantes aqui atrás tem esse encosto aqui muito bom você retrai cabe mais outra pessoa aqui no meio de capete tá ok forração tá ótima em couro tudo no central ela é bem baixo praticamente imperceptível não vai incomodar o ocupante aqui do meio ali tem porta treco vidros elétricos nas quatro portas detalhe aqui cromado que eu achei muito bonito tá bem conservada essa picape deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui da frente onde fica a cereja do bolo pois é de imediato a gente observa aqui nessa porta lateral do motorista esses requintes como vocês podem observar muito bonito alguns comandos aqui na lateral vidro do retrovisor também elétrico travas elétricas muito bem o carro oferece além de espaço uma pegada bem diferenciada e um conforto muito bom a forração da frente possui essas pequenas avarias características de bancada de couro vem com encosto para braço aqui no meio para ambos toda completinha toda completinha como vocês podem observar lembrando que ela é manual som ambiente de ar-condicionado alguns suporte logo ali embaixo saída de energia suporte para copo que legal vem com airbag frontal um logo ali e o outro aqui nesse volante volante que ele é hidráulico e também multifuncional deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esse painel mas está bem ali está tudo funcionando como vocês podem observar além disso o volante possui ajuste e para sua segurança conta também com freios ABS deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião está curtindo deixa seu like pessoal vamos dar uma conferida aqui nesse motor já quero agradecer ao amigo por estar aqui colaborando com a gente olha que motor agradável a S10 está bem conservada para o ano lembrando que é uma 2013 LTZ observem todos os detalhes conta aqui para nós o que vocês estão achando bem pessoal para mais informações deixa eu falar aqui com um amigo bom dia bom dia qual o nome do senhor? Nil muito bem seu Nil tudo ok com a picape? tudo certinho muito bem meu nome e pronto para transferir que legal o senhor está vendendo quanto nela? 90 90 mil reais muito bem proposta de troca você aceita? aceita aceita né ela está em média com quantos quilômetros rodados o senhor lembra? 125 olha aí gente carro com aproximadamente 125 mil quilômetros rodados proposta de troca você aceita? aceita aceita né para mais informações desse contato? é 998 78 2284 esse é o WhatsApp também? isso quem ligar vai falar com? Nil amigo muito obrigado sucesso gostaram da picape? liga aí para o amigo para saber de mais informações o valor ainda é negociável pessoal pois é e SS10 pode ser sua gostou? comenta compartilha e deixa seu like vai lá tchau 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 tchau